E o avião, o avião, o avião do trabalhador Isso é o país, principalmente a remuneração de férias. Porque a remuneração de férias, a ideia do legislador da CLT é o quê? É pagar uma remuneração como se estivesse trabalhando, não é, Darcio? Só que ele recebe com dois dias de antecedência. E aquele período não vai prejudicar no recebimento do décimo terceiro salário. Aí os colegas Alexandre, Ivanilda, vai até explicar melhor no aspecto econômico essa repercussão. Então, para que você possa fazer, para ficar bem claro, trabalhamos 12 meses durante o ano, recebemos 13 vezes e folgamos um mês. 13 e um terço. Sim, 13 e um terço. 13 e um terço, é isso aí. Só que tem que ser detalhista nesse sentido, Darcio, porque a lei fala 30 dias. Muito isso aí, os profissionais da área do departamento pessoal sempre confundem essa regra. Então, o trabalhador, ele tem em mente um mês, mas o correto é 30 dias. Porque se fosse um mês, por exemplo, olha só que interessante, né? É um dos detalhes que tem no nosso calendário. Por exemplo, se ele fosse um mês de férias, ele sairia no dia 1º de fevereiro e retornaria, ficaria até o dia 28 de férias e retornaria no 1º de março. Mas essa não é a ideia do legislador, ele estabeleceu em 30 dias corridos. Então, quer dizer, ele vai gozar das férias do dia 1º de fevereiro até o dia 2 de março. Caso for 28 dias, tem até esse detalhe também. A área trabalhista, ela é cheia desses detalhes e a gente sempre se preocupa com isso. Tem outro porém, você pode vender também. Uma pergunta que me chegou agora aqui. Quando o funcionário está afastado, por qualquer motivo, recebe o 13º? No caso, tem que analisar qual motivo. Porque, às vezes, o empregado, ele se licencia sem remuneração da empresa e esse período não é considerado como tempo de emprego e aquele mês não vai ser considerado para o 13º salário. Os afastamentos, por exemplo, que sejam no benefício previdenciário, no INSS do auxílio-doença, seja o auxílio-doença comum ou o auxílio-doença acidentário, a previdência, ela contém uma regra que contempla o beneficiário desse auxílio ao 13º salário, na mesma forma que o trabalhador vinculado à CLT. Mesma forma que o empregador paga, também o INSS paga o contribuinte. Só que, vale lembrar que o cálculo do benefício do INSS é diferente da remuneração até mesmo atual do empregado naquela empresa. Pode ser que seja menos ou pode ser que seja mais. Mas a previdência adota a mesma regra para efeito trabalhista, para poder pagar o benefício previdenciário, que é o 13º. Então, os pensionistas também têm direito, o beneficiário, como já disse, do auxílio-doença e do auxílio-doença acidentário, os aposentados, eles têm direito à gratificação natalina, o 13º do benefício, normalmente, como tem um trabalhador que está na ativa. A maneira financeira. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Se você não ligou, dá tempo ainda, hein? Na volta, nós vamos fazer uma vez da bateria de telefonemas. Senão, não vai dar tempo de atender a todos. Portal TV+, 021-11-7423-2006, opção número 1. Alguma dúvida com o 13º salário? Tem? Então, bim, ué. Olha que painel maravilhoso. Até já. Vamos voltar de imediato com as interações. Não podemos perder uns segundos sequer. Então, o Papa Jo, vamos lá. Oi, meu nome é Maria de Socorro, sou aqui de São Caetano do Sul. Oi, Maria. E eu não tenho plano nenhum com o meu 13º. Então, eu gostaria de saber como eu devo reagir, né? Porque não tenho dívida, graças a Deus. Oh, que bom. Então, eu estou mais tranquila, né? Como que eu devo reagir com o meu dinheiro. Dar, gosto muito do seu programa e é muito construtivo. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Maria de Socorro. Ela já tem um ponto maravilhoso, não é, Irmã Nilda? Exato. Ela não tem dívidas. Só isso daí já é uma dádiva dos céus. O que ela faz com a integralidade do salário desse 13º que ela vai receber? É muito interessante porque... Doutor Cristiano. É, Darcio. Eu estava até observando as colocações da Irmã Nilda, né? Respeito quando você recebe o 13º, né? A felicidade do final do ano, Natal tranquilo, Natal rico, né? De presentes, mas eu tenho uma... Compartilhar uma dura experiência que eu tive quando eu era coordenador de departamento pessoal de uma indústria e essa empresa, ela estava com dificuldade financeira. Então, o que quer dizer? Na hora de... Chegou na época do pagamento 13º, né? Do primeiro e segunda parcela, essa empresa não tinha... Alegava dificuldade financeira. Olhar para a cara do... Aliás, olhar para o trabalhador, né? Sem o pagamento 13º, o salário, foi uma experiência muito árdua, muito... É complicado chegar no pai de família, olha, a empresa está com dificuldade financeira, não pode pagar o seu 13º, né? Então, quer dizer, isso... Eu sempre tenho que alertar o empregador no sentido de evitar esse tipo de problema, de fazer a reserva, né? Porque o empregador, ele pode, um dozeavos da remuneração que tem atual dos empregados, já fazer essa reserva, né? Porque depois passa o final de ano, porque a implicação para o empregador é apenas uma multa administrativa feita pelo Ministério do Trabalho, que hoje gira em torno de R$ 170,00 por empregado, né? Mas, uma vez que o pagamento 13º do salário não foi pago, ele pode gerar uma perda, um dano, até mesmo moral, que isso é um tema atual que está acontecendo na área trabalhista, né? No Poder Judiciário, a partir do momento que ele assumiu, no início da década, a Justiça do Trabalho a julgar dano moral decorrente da relação do trabalho, isso está acontecendo bastante. Então, aqui eu faço o alerta para os empregadores, né? Nesse sentido, de fazer essa reserva, porque o risco é dele. Ele não pode chegar no empregado, né? E alegar, olha, estou em dificuldade financeira, né? Porque o risco lhe pertence. Então, não tem desculpa. Sobre a ótica da lei... Mas esse tempo continua, né? Não tem como se safar dele. Não tem como se safar, né? Ele não pode transferir esse risco do negócio dele para o trabalhador, inclusive em matéria de décimo terceiro salário, né? Porque é triste. É triste ver um trabalhador sem o seu décimo terceiro, prejudica a festa de fim de ano. Eu mesmo fiquei sem o décimo terceiro salário, na ocasião, né? Muito triste, é muito complicado. É um problema que é refletido para a família toda, né? Reflete tudo. Então, quer dizer, isso é passivo no sentido de esse empregado buscar na justiça do trabalho até mesmo o dano moral pela falta desse pagamento. Porque é uma coisa que foi conquistada ao longo do tempo. Virou uma... O trabalhador tem aquilo já... Já tem a expectativa daquilo lá, né? Inclusive, o trabalhador que é admitido no curso do ano, ele vai chegar... Não, só vou receber... Por exemplo, se ele trabalhou quatro meses, ele vai receber quatro dozeavos, né? Então, quer dizer, já está recebendo menos porque eu estou sendo admitido no ano, mas isso está na lei, é justo o empregador fazer o pagamento dessa forma, né? Estava se comentando sobre o décimo quarto salário. O décimo quarto salário, ele é privilégio de poucos trabalhadores, né? No serviço público, isso depende de estar previsto no estatuto, né? Já na área privada, os empregados vinculados à CLT, eles... Esse décimo quarto, na verdade, é o chamado participação dos lucros e resultados, né? Que isso é poucas empresas hoje no Brasil que adotam esse tipo de pagamento, porque é uma... Hoje existe um conflito se é direito de todo o trabalhador brasileiro, porque está previsto na Constituição Federal, né? Participação dos lucros e resultados é direito de todo trabalhador brasileiro, né? Mas depende, pela lei 10.101 de 2000, ela depende de um acordo coletivo a ser realizado, onde existe o representante do sindicato da categoria, né? Dos trabalhadores, do empregador e dos... E os representantes dos empregados, né? Quer dizer, participação dos lucros e resultados, quer dizer, depende ainda do resultado positivo das contas do empregador para poder fazer esse pagamento. Então, isso é privilégio para poucos. Quem tem, considera-se um trabalhador privilegiado, né? Vamos de imediato, o Papa Joe, para mais uma interação. Olá, Dárcio. Boa noite. Boa noite. Dárcio, eu sou Maria de Santo André. Eu gostaria de saber o seguinte, eu sou empregada doméstica. No décimo terceiro, o empregador, ali a patroa, no caso, ela tem que pagar duas vezes o INSS ou não? É uma vez só no mês. Desde já, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Se você ainda não ligou, tire as suas dúvidas, 021, se estiver fora de São Paulo, 11, ou se você estiver por aqui, 74232006, opção número 1. Ligue que ainda dá tempo se a gente acelerar. É interessante a pergunta da Maria. É, no caso, Dárcio, respondendo a pergunta da dona Maria, o empregado doméstico, o trabalhador doméstico tem direito ao décimo terceiro na mesma forma que o trabalhador vinculado à CLT. Primeira parcela entre os meses de, como já dito, entre fevereiro e novembro, só que nessa primeira parcela, que 50% da remuneração dela, não incide a contribuição previdenciária ainda. A contribuição previdenciária é da mesma forma que o trabalhador vinculado à CLT, ou seja, no pagamento da parcela final em dezembro. Então, por exemplo, se ela recebe 700 reais, primeira parcela de 350, lá de 350 reais não vai incidir em INSS no momento. Se ela for optante do Fundo de Garantia, porque o Fundo de Garantia, o FGTS é opcional para o trabalhador doméstico, vai incidir ali, mas na parcela final, quando vai receber em dezembro, sobre os 700 reais, vai incidir a alíquota de 8% da contribuição previdenciária, que é descontado do trabalhador doméstico na ocasião do pagamento, que é feito até o dia 20 de dezembro. Mas 10% é a média que a gente recomenda para o brasileiro. Perfeito. Quanto mais telefonemas atendermos, mais aparecem. Olha que coisa. Mais um, papá. Boa noite, idade e convidados. Meu nome é Sandra, falo de São Caetano do Sul. Oi, Sandra. Eu gostaria de saber se estagiário tem direito a receber o 13º salário? Boa noite. Obrigada. Olha que coisa maravilhosa a pergunta dela. Agora com você, doutor Cristiano Gonçalves. O estagiário, quando ele é contratado de forma regular pela lei 11.788 de 2008, lá a própria lei já diz, olha, não possui vínculo empregatício. E a lei do 13º salário, previsto na Constituição Federal, inclusive, ela não estende aos trabalhadores, porque não deixa de ser um trabalhador, mas não estende aos estagiários. Tecnicamente, da lei, pura e simples, não tem. Porém, vale mencionar que a lei, a própria lei 11.788 de 2008, que acerca o estágio, ela permite que se estabeleça no termo de compromisso, esse tipo de remuneração, nada impede. Então, a empresa pode pagar o 13º, nesse caso, chama-se Bolsa Família. Não é obrigada, mas pode, é isso? É, mas pode ser consignada no termo de compromisso, normalmente. Se não tiver previsto, quer dizer, não gera a obrigação do... Precisa ter essa cláusula contratante, digamos assim, do estagiário. Exatamente. Porque agora ele tem o quê? Ele tem um tutor nas empresas, é assim que funciona? É, o... E um professor na faculdade, também, que assina por ele? É, essa lei aí, ela cercou, de fato, o estágio para evitar alguma fraude, nesse sentido, que muitos se constatam no mercado de trabalho. Lá tem que ter, são três partes, do termo de compromisso, tecnicamente, como nós dissemos, que é a instituição de ensino, a empresa ou o profissional liberal que for admitir, e a figura do educando, que é o estagiário. E ele, nesse caso, ele tem que ser supervisionado por um profissional da área, se é da área de direito, é um advogado, se é na área de contábil, é um contador, se é da engenharia, é um engenheiro. Então, quer dizer, ela cercou, ela contém requisitos e deve ser obrigatoriamente seguidos para que não seja reconhecido, porque se tiver uma fraude, nesse caso, o Darcio, aí vira-se vínculo empregatício, porque o estagiário possui as mesmas características que o empregado comum, a subordinação, a continuidade, o pagamento da remuneração, aquela coisa toda. E isso se transformar num vínculo empregatício, logo aquele, então, estagiário vai passar a ter direito também ao 13º salário. Mas onde estaria a fraude aí? É porque constata-se no mercado, o Darcio, o disfarce do contrato de estágio num real vínculo empregatício. Então, quer dizer, essa lei 11.788 impõe todas as formalidades. Às vezes, é por vários motivos. Às vezes, o estagiário, ele não está executando o seu trabalho na área que ele está atuando na área do curso que ele está fazendo, por exemplo, é um complemento da grade curricular dele. Você é contratado com um monte de obra barata também? Exatamente, também, como o colega Alexandre colocou. Como é que é? Ele pode ser contratado com um monte de obra barata. Então, você pega ele como se fosse de administração, ele faz serviços gerais, não tem nada a ver com o estágio. Ele vem disfarçado de estagiário, mas não é. O estágio é para prender o trabalho, na verdade. Às vezes, chega até caso gritante, no sentido de que nem a participação da instituição de ensino nesse contrato de estágio há. Então, quer dizer, isso tem a demanda na justiça de trabalho, constata-se muitas reclamações trabalhistas. Era o rodo cotidiano Era o rodo cotidiano Espaço é curto, quase um curral na mochila amassada